Meus pais são aqueles que acham que passar em concurso público é tudo. Como posso mostrar novos horizontes a eles? Adonai, você mostrar para eles, conversando realmente, que isso não faz sentido para você. E aí tem uma frase que eu falei outro dia, que eu acho que se enquadra muito bem nesse sentido. Estabilidade financeira não traz estabilidade emocional. Porque o maior número de profissionais frustrados são os funcionários públicos. Então, estabilidade financeira não traz estabilidade emocional. E o que você quer? Ter a estabilidade financeira ou realmente viver feliz? Ter sua realização pessoal? Então tem que pensar isso aí também. Conversa com eles sobre isso, sobre o que realmente faz sentido para você, sobre o que você quer para a sua vida. E quando você mostra realmente com segurança, você consegue o apoio. Eu também fui servidora pública. Na real, o regime era CLT também, mas era concursada. Seguindo a mesma profissão do meu pai, né? Que é engenheiro agrônomo. Então, me formei em agronomia, fiz mestrado, estudei para concurso público, passei em concurso público, quando eu descobri que não era nada daquilo que eu queria, que eu queria realmente mudar a total de área, né? Pedir demissão, mudar a total de área, trabalhar com desenvolvimento pessoal, e depois com desenvolvimento pessoal para traders. E aí, quando eu fui falar para os meus pais que realmente eu queria fazer essa mudança, né? Claro, eu queria muito o apoio deles. Tudo que eu fiz na minha vida, eu fiz com o apoio dos meus pais. Mas, como é que eu cheguei para falar com eles a respeito disso? Eu já tinha um plano, eu já sabia que eu queria trabalhar com desenvolvimento pessoal. Então, eu cheguei para eles e falei assim, olha só, gente, eu já comecei aqui um projeto, eu estou estudando desenvolvimento pessoal, já faz tempo, e isso eu ainda não estava trabalhando com traders. Esse emprego público não faz sentido para mim, eu estou me sentindo frustrada com isso, eu sei que eu tenho condições, eu sei que eu posso dar muito mais ao mundo, e isso não me traz felicidade. E eu sou muito nova para estar num trabalho onde eu não quero estar fazendo o que eu não quero fazer. Eu tenho uma vida inteira pela frente. Eu falei para eles, eu vou fazer esse curso, eu vou começar a trabalhar dessa forma, eu vou atender assim, assim, assim. No início, eu vou começar ganhando um pouquinho, mas eu estou fazendo mudança de carreira, eu já juntei um dinheiro para isso. Então, eu mostrei para eles que eu tinha tudo um plano, um plano exatamente para fazer aquilo. Eles ficaram temerosos, digamos assim, claro, é normal, né? Coisa de paz, se eles não ficassem, é que eu iria me preocupar. Eles ficaram meio assim, ah, minha filha, mas será? Eu falei, sim, sim. Ah, mas é isso que você quer? Sim, é isso que eu quero, eu acredito que eu vou conseguir. E aí, quando eu falei assim, dessa forma e mostrei tudo para eles, o que eles fizeram? Ah, então vai lá, vai lá que a gente te apoia. Vai lá que a gente te apoia e se precisar, pode contar comigo, pode contar com a gente. Olha que maravilha, que segurança que eles me deram ainda. Mas tudo isso por quê? Porque eu mostrei que eu tinha um plano, eu mostrei que eu estava segura do que eu queria, sabe? Que eu realmente acreditava que eu poderia, que eu conseguiria. E aí foi assim, leve, simples, fácil. Por quê? Porque realmente, assim, ó, eu passei essa imagem, essa informação para eles. E eles viam em mim, na minha forma de encarar, que realmente era sério. Então, isso que vocês têm que mostrar para a família de vocês, para as pessoas que vocês querem apoio. Como conseguir o apoio quando você já quebrou várias vezes? Cleiton, você realmente quer mercado financeiro? Está disposto? Sabe, é realmente isso que faz sentido para você? Então, chama as pessoas para conversar e você tem que mostrar que você está diferente. Então, primeiro, muda. Muda hábitos, muda comportamentos, começa a ser uma pessoa diferente, mostra que você está disciplinado em outras áreas da sua vida, que você está confiante, que você está uma pessoa diferente. E aí chama para conversar e diz, olha, eu sei que eu errei muito no passado. Eu sei que, por muitas vezes, quebrei a conta, mas por quê? Porque eu fui inconsequente, porque eu fui um amador, porque eu estava encarando o mercado financeiro como jogo, da forma errada, e mercado financeiro não é. É coisa séria. Mas agora a minha mentalidade está diferente. A minha mentalidade agora é de profissional. Eu quero fazer disso a minha profissão. E não simplesmente um ganha-pão, não simplesmente ganhar dinheiro, mas eu quero realmente fazer isso como profissional. O meu objetivo vai ser operar bem. E eu vou começar pequeno, eu vou voltar a operar pequenininho. Você pode até fazer esse acordo com a sua esposa, com o seu marido e tal. Eu te prometo, semanalmente eu vou te entregar o meu relatório. Eu só posso perder tanto por dia, e o meu objetivo de gain é tanto. E semanalmente eu vou te entregar esse relatório. E eu te prometo o quê? Eu vou me manter na disciplina. Cara, você acha que você não vai ter o apoio se você falar dessa forma? Tudo é uma questão de como a gente fala, mas tudo começa na gente. Em você realmente estar comprometido consigo mesmo. Se você não está comprometido com o seu plano, não tem como os outros estarem por você e com você. Não fica falando para todos os membros da sua família que você está operando para ser trader. Ainda mais se você fechou dois meses seguidos no positivo. Isso acontece muito com a galera. Fecha o primeiro mês no positivo, depois fecha o segundo, já estou vivendo de trade, já fechei dois meses no positivo. O que isso acontece quando você começa a falar assim para todo mundo, para os seus tios, primos, todos os parentes. Aí vai vir na próxima festa de família, aquela sua tia chata vai te perguntar, e aí fulaninho, ganhou dinheiro esse mês? E aí foi um mês péssimo, o seu operacional não encaixou, você fechou no prejuízo, você vai falar o quê? Tia, não, eu perdi dinheiro esse mês. Aí sua tia louca que não entende o mercado financeiro vai sair despalhando para todo mundo. Viu? Está vendo? Eu falei que ele ia perder dinheiro no mercado. Cara, você não precisa disso. Então sim, você precisa do apoio da sua família, mas de algumas pessoas, das pessoas mais próximas de você. Não fica falando para todo mundo. Por quê? Porque as pessoas não entendem que é renda variável, que num mês eu vou ganhar X, no outro mês pode ser que eu ganhe meio X, pode ser que no outro mês eu perca um pouco. E está tudo bem, faz tudo parte do plano. Então não me venha com essa história de bater o meta um mês, bater o meta outro mês, vai chegar no Natal contando para todo mundo que está vivendo de trade. Vai falar que você está sendo Uber, sei lá, inventa outra coisa, mas guarda para você, para sua esposa, para seu marido, para as pessoas mais próximas ali, para aquelas pessoas com quem você conversa e que realmente te entendem. E não fica principalmente falando de resultados financeiros. aí você fala que num dia você ganhou dinheiro, aí está tudo bem. Aí no outro você perdeu dinheiro, aí já não está. Por mais que você tenha falado para outra pessoa que tem dias que você ganha, tem dias que você perde, está tudo bem, faz parte, a pessoa fica agoniada. A pessoa não sabe lidar com as perdas ainda, você demorou tempo para aprender a lidar com as perdas. Então por que você acha que ela vai saber assim rápido? Então o melhor de tudo é você falar da disciplina. Você dizer, não, beleza, hoje eu operei disciplinado, hoje eu operei bem. vai chegar em casa ou vai sair do escritório, sua mulher vai te perguntar, e aí amor, como é que foi o seu dia hoje no trabalho? Você vai responder, foi bem amor, me mantive dentro da disciplina, tudo certo. Cara, você tomou um loss, mas você foi disciplinado, você bateu a meta, está tudo bem, entendeu? E se ela te perguntar, ai, mas você ganhou quanto hoje? Aí você diz, ai, eu nem sei quanto que deu no final, vamos ver no final do mês eu te digo, mas está tudo certo, eu estou dentro da disciplina. Pronto, isso é o que importa, porque senão ficou uma cobrança muito grande, não é para ser cobrança, ou melhor, a única cobrança que é para acontecer é a da disciplina, essa que é para acontecer, a do financeiro pode prejudicar você, então é melhor não falar de valores.